Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2019 em nosso canal. Gostaria de agradecer a todos pelas visualizações, curtidas e compartilhamentos no ano que passou. O apoio de vocês me incentiva cada vez mais a continuar produzindo conteúdos aqui. No vídeo de hoje, iniciamos uma nova sessão no canal dedicada aos deuses olimpianos da Grécia Antiga e vamos descobrir mais sobre a religião e cultura belíssima desse povo. O primeiro deus escolhido foi o poderoso Zeus, o soberano do Monte Olimpo. Zeus era filho dos titãs Cronos e Réia, os soberanos da segunda geração de deuses gregos. Seu pai recebeu uma profecia dizendo que um de seus filhos um dia iria lhe roubar o trono do universo e por consequência disso passou a devorar por inteiro seus filhos com a esposa Réia para impedir a profecia de tornar-se realidade. Temendo pelo destino de Zeus, Réia vem escondida para a terra e na ilha de Creta dá a luz ao jovem deus que é colocado aos cuidados das ninfas da floresta. Para enganar seu marido, a deusa finge ter dado a luz ao jovem deus que envolto em panos é entregue aos braços de Cronos, que o devora por inteiro. Na verdade, Réia havia entregado uma pedra enrolada em panos enganando assim seu marido e garantindo a sobrevivência de seu filho. Amamentado por uma cabra e cuidado pelas ninfas, Zeus cresce forte e saudável e ao chegar à idade adulta, fica sabendo de sua origem divina e parte para vingar seus irmãos e colocar um fim no governo do pai. O jovem deus consegue uma poção mágica e se dirige disfarçado ao palácio celeste. Lá chegando, ele se passa por serviçal de Cronos e lhe entrega uma taça e diz Cronos bebe a poção e começa a passar mal. O poder mágico da mesma lhe força a vomitar todos os filhos que havia engolido Hades, Poseidon, Hestia, Deméter, Hera, todos adultos e fortes. Zeus e seus irmãos se refugiam e fortificam o Monte Olimpo na Grécia. Juntam todos os seres rivais ou inimigos dos Titãs e formam seu exército. Cronos e seus irmãos e irmãs Titãs se reúnem junto aos seus exércitos no Monte Odris de onde também fazem seus preparativos para a guerra. O conflito entre os deuses gregos e os Titãs foi chamado Titanomaquia e se espalhou pelo mundo e pelo universo por dez longos anos. Usando seus poderes divinos, as lutas causavam furacões, terremotos, maremotos, avalanches e estrelas caíam dos céus. Incêndios se espalhavam e o universo agoniava vendo a luta dos seres divinos pelo controle do universo. Vendo que estavam em desvantagem frente ao poder dos Titãs, Zeus desce ao Tártaro onde liberta os Cíclopes, que lhe entregam armas formidáveis como os raios de Zeus, que podiam pulverizar qualquer criatura. O exército de Zeus vence finalmente os Titãs e ele se torna o novo soberano do universo. Mas, de frente de seu pai e seu avô, ele divide o poder com seus irmãos e entrega os domínios dos mares a Poseidon e do submundo a Hades. Zeus era casado com sua irmã Hera, porém, sua infidelidade era lendária e com várias amantes, deusas, humanas e ninfas, gerou vários filhos e filhas. Com suas mais de cinquenta mulheres mencionadas ou conhecidas na mitologia grega, ele gerou mais de cem filhos. Entre eles, os deuses Apolo e Artemis, Ares e Atena, e heróis como Hércules e Perseu. O mítico rei Minas de Creta e a belíssima Helena de Troia também eram seus filhos. Certa vez, em uma de suas visitas, disfarçado de mendigo à terra, ele teria sido maltratado e desrespeitado por toda uma cidade, com exceção de um humilde casal de idosos que o acolheu e alimentou. O deus destruiu a cidade e matou todos, menos o casal que foi encarregado de serem os sacerdotes de um rico templo que ele ergueu no local. Na cidade de Olímpia, ficava seu maior templo e nesta cidade eram celebrados grandes jogos que duravam dias e como parte de sua programação em honra ao deus, todas as guerras paravam nessa ocasião para reunir atletas e turistas de toda a Grécia. Sem sombra de dúvidas, os Jogos Olímpicos em honra a Zeus são um dos maiores legados da Grécia Antiga para o mundo atual. Senhoras e senhores, este foi nosso vídeo de hoje sobre a história de Zeus. Apesar desse currículo, ele ainda não é o meu deus favorito da mitologia grega. Deixe nos comentários qual é o seu e aguarde para saber mais sobre outros deuses nos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto E aí